Tô ali Vou dar uma cadeira gamer de natal Uma o que? Cadeira gamer de natal Ah Isso é principal né Sabe o Everton que jogou com a gente algumas vezes? Sei Olha o AZ aqui A mãe dele deu uma pra ele De uma Chama Thunder X3 E essas gamers tipo carro de corrida saco E eu sempre fui meio redutante Ah mano que besteira e tal Cara eu fiquei quarenta minutos sentado na cadeira Titone eu juro pra você eu não tirei a bunda do lugar Ela não me incomodou em nada É muito confortável Só que custa novecentos pau Cara pra porra Olha um carro aqui Chira nele Parabéns Parabéns Tchau Tchau Tchau